Música 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 Nossa, acordei de noite mesmo Dormi pra caramba Cadê o JazzCast Ué, cadê ele Sim, eu tenho que pegar minha Pikachu De diamante Aí peguei JazzCast O JazzCast Cadê ele Tá lá embaixo Ele tá ali fora Tá ali fora Certo, nossa ele trocou de roupa Roupa nova Nossa, roupa nova Gostei dessa roupa Nossa Bacana Gostei mesmo Dessa roupa nova Gostei mesmo dessa roupa nova Ele já tinha essa roupa Nossa, eu preciso trocar também Preciso trocar de roupa Preciso trocar de roupa Aquele terno eu roubei de um vampiro Meu Deus, ele roubou de um vampiro Aquele terno Opa, tem um presente ali no baú Vamos ver o que é Jack, deixei um presente pra você Um presente Presente Jack, deixei um presente pra você Sou eu vendendo Nossa, meu Deus, ele deixou uma maçã Uma armadura pra ele E pro meu amigo E trigo Trigo Ele deixou trigo Sem trigo E mais 57 157 trigo Isso é muita coisa Olha uma armadura aí Deixa eu jogar Uma armadura aqui pra ele Uma armadura Aí pegou Certo Coloca essa armadura aqui Nossa Eu fico mais forte Eu fico mais forte Mais defençoso Gostei mesmo dessa armadura Forte Estou forte Temos Trigo Temos trigo Eu quero saber uma coisa Quero encontrar um portal Para o mundo dos sonhos Quero fazer logo Temos que Conseguir logo esse portal Nossa, estou retiloso Temos que conseguir esse portal logo Vamos lá Ele subiu ali Acho que Acho que ele vai fazer alguma coisa O que será que ele vai fazer O que ele vai fazer Será que ele está aqui O que será que ele está fazendo O que será que ele está fazendo O que será que eu estou fazendo Será que Opa Ah! Você desce Você desceu Certo Você está fazendo ferro para que ferro porque fazer o que faz uma enxada beleza mas eu tô sem madeira eu sou madeira para fazer enxada estou sem madeira tem madeira aqui para fazer madeira de madeira tem madeira eu tenho madeira que droga acho que já sei vou pegar a madeira lá fora ele também não tem vou pegar vou fazer enxada acho que enxada para implantar os trigo ele já tem enxada ele já tem enxada e manda fazer nossa queria saber como fazer o portal para o mundo dos sonhos para o mundo dos sonhos eu tô aqui logo para o mundo dos sonhos é lá onde que eu vou encontrar tudo o que eu quero saber é lá onde que eu vou encontrar vamos é preciso aqui acho que tem o voe de crystal acho que aquele voe de crystal eu tenho tá aqui tá aqui o voe de Cristo eu tenho aqui tem o três tem o três voe de Cristo o sótão aonde aonde o sótão pera ele tem muito não não ele tem bastante voe de Cristo no sótão e a gente já dava para ir para o mundo dos sonhos como pode isso mano já dava para a gente ir no mundo dos sonhos vamos lá né vamos fazer vou ter que fazer o portal vamos lá vamos pegar vou ver precisa vamos lá vou fazer né o portal para o mundo dos sonhos como será lá acho que eu tenho que treinar bastante ainda acho que vou ter que encontrar rio usar aqui ainda a gente tá aqui a gente tá aqui o meu Deus meu Deus o cara tem bastante voe de Cristo como isso vamos fazer o portal ele tem bastante ele tem espada lendária espada lendária ele não fala Onde que ele conseguiu isso? Muito estranho, mano Tem muito ruim de Cristo aqui Opa, tem ouro Acho que vai precisar de ouro para fazer o portal Acho que vamos precisar de ouro Vamos lá Jogar pra ele aqui Aqui Pega aí Vai Cadê ele? Cadê? Jésquez? Para de graça Para de graça, Jésquez Você tá me assustando Para de graça Para de graça, Jésquez Vou logo fazer, tá fazendo graça Vou logo fazer o portal Cadê, cadê, cadê Cadê o livro? Vamos ver aqui do livro Opa Ah, não A gente tem que encontrar Esse magnético Viu, a gente não tem esse magnético Que eu saiba Tem um magnético aqui Porque sabe a gente Não vamos conseguir encontrar Meu, ah, já dá Sabe que a gente já dá pra ir pro portal Ah, mas a gente já tem voz de Cristo Então dá Só falta esse apecinho aqui Onde que a gente vai encontrar esse magnético Magnético A gente vai encontrar esse daí rápido Estamos perto de enfrentar o grande final do boss Acho que eu vou explorar mais esse lugar Para ver se eu encontro esse daí Acho que eu vou explorar mais Para ver se eu encontrei Talvez eu encontre esse magnético Ah, rapaz, ele tá fazendo graça Tá Acho que eu vou dormir de novo Tô muito com sono Tô com sono ainda Acho que eu virei a noite Eu acordei de noite Tô com sono Vou dormir de novo Acho que eu vou dormir de noite de novo Tô muito com sono Tô muito com sono Ah Ah, eu vou dormir de novo